Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, começo por dizer que Portugal, pelas mãos do Partido Socialista, foi pioneiro em matéria de consumos abusivos, nomeadamente no que diz respeito às drogas e toxicodependências, com ganhos significativos em saúde individual, com ganhos significativos em saúde pública, mas também na salvaguarda e dignidade da pessoa humana. Portanto, fomos um exemplo para o mundo. E temos que aproveitar essa experiência agora para este tipo de dependência. Fizemo-lo valorizando estratégias integradas ao nível da prevenção e da redução de riscos que foram abandonadas pelo governo anterior, se não o tivessem sido e se tivessem sido integradas na revisão da lei em 2015, provavelmente não teríamos agora neste momento necessidade de estar a fazer esta discussão. Portanto, fizemos estes avanços e esta proposta de lei que previne o controle e o consumo do tabaco está a introduzir pela primeira vez no consumo do tabaco uma abordagem de redução de riscos, que é absolutamente inovadora e louvamos o governo por esse facto. Ou seja, há alternativas ao consumo de tabaco para quem não quer ou não consegue deixar de fumar. O tabaco sem combustão é uma delas. No Reino Unido as experiências estão em curso, com diminuição significativa do consumo de tabaco e também contribuindo experiências como estas que estão a acontecer para salvar vidas, sem perda de direitos, liberdades e garantias e com ganhos para a saúde individual e para a saúde pública de todos e de todas nós. Para tal, é fundamental que se faça uma aposta e a aposta tem a ver com a matriz do PS nesta matéria. Uma aposta em estratégias de prevenção e de redução de riscos e divulgação de informação que tem de ser indiscutivelmente melhoradas e de forma a que as pessoas possam fazer decisões de consumo ou não consumo informadas, salvaguardando sempre a saúde pública que tem e deve ser protegida. Ora, esta proposta devia não apenas, em nosso entender, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer esta abordagem, mas devia ainda ir mais longe, aprofundá-la. Daí que tenhamos toda a disponibilidade para introduzir avanços significativos em matéria de especialidade no que diz respeito a esta questão. Quanto às restrições para que não se fume ao ar livre nas imediações dos estabelecimentos de ensino e nas imediações dos serviços de saúde, parece-nos, Sr. Secretário de Estado, pela evidência científica disponível, que o fumo ao ar livre não contunde com questões de saúde pública, tanto mais quanto até há fumo sem combustão. Portanto, estas restrições podem, em nosso entender, não se justificar, a não ser que razões de saúde pública o justifiquem. E por isso consideramos também que esta questão deve ser discutida com especialistas em sede de especialidade e o PS apresenta toda a sua disponibilidade para o fazer e para encontrar as melhores formas que permitam diminuir o consumo, acautelar a saúde pública e salvaguardar os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos que não podem, em circunstância nenhuma, pôr em causa a saúde pública de todos e de todas nós. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado.